Oremos! Cerveja nossa que está no bar Resistente seja o nosso fígado Venha a nós o copo cheio Cerveja nossa que está na balada Assim em ponta grossa como no Brasil Entre de nós e de cada dia nos dai hoje Perdoai a nossa ressaca Assim como nós perdoamos a quem não tenha bebido E não esqueceis do whisky com energético Mas livrai-nos da água Barman, aleluia Se Deus não quisesse que a gente bebesse e não terem inventado o zinador O duplo e o bater Se Deus não quisesse que a gente bebesse e não terem inventado o barulho Se Deus não quisesse que a gente bebesse e não terem inventado a mulher Se Deus não quisesse que a gente bebesse e não terem inventado o barulho Se Deus não quisesse que a gente bebesse e não terem inventado o barulho Se Deus não quisesse que a gente se respeite a gente do que a gente bebesse e não terem inventado o barulho Se Deus não quisesse e não terem reinventado o barulho Se Deus não quisesse e não terem inventado aicious E a cachaça vem Mostra os cara aí E a cachaça vai 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 Olha, olha, olha Olha, olha A coisa é bêbada Mas ela é séria Nós viemos gravar Em Ponta Grossa porque É a maior reunião de cachaça Filho da puta no Brasil Aí A gente traz a televisão E vocês ficam cantando assim Nhe 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 Caralho Quem é que toma cachaça aí Eu vou dar mais uma chance Pra vocês, eu quero ver vocês cantarem Que rola dura Deus é Pai E a cachaça vai Deus é bem E a cachaça vem Vambora Deus é Pai Deus é Pai E a cachaça vem Vambora Deus é Pai 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 Amém